Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. As medidas do governo para recuperar a economia tem criado um cenário positivo para a redução das taxas de juros no país. Um estímulo para a produção industrial com reflexos no crescimento e na retomada do emprego. O dinheiro custando menos. Com a definição da queda na taxa básica de juros da economia, a taxa selic, o valor pago para contratar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ser mais barato. Reduzindo a taxa selic, a taxa básica de juros, que é a taxa que o Banco Central define, você tem um efeito sobre as demais taxas de juros. Todos esses financiamentos acabam tendo uma redução nas suas taxas e, em consequência, o consumidor de um lado vai ter a possibilidade de comprar com juros menores e o empresário de produzir com juros menores, que é uma redução no custo de produção. Um ano atrás, a taxa básica de juros do país estava em 14,25%, depois de atingir o nível mais alto em uma década. Esse índice começou a cair em outubro do ano passado, até chegar à marca de 8,25% no começo desse mês. Referência para toda a economia brasileira, o indicador deve seguir em queda nos próximos meses, segundo o Banco Central. A taxa vem sendo reduzida em um ponto percentual desde fevereiro deste ano, nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, responsável por fixar esse índice. A selic é uma ferramenta importante para o combate à inflação, que está abaixo de 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses, e tem impacto direto sobre o poder de compra da população. A alta dos preços sob controle, com políticas fiscais responsáveis, abriram espaço para a redução dos juros. No momento em que a inflação está lá embaixo, como acontece agora, menos de 2% no acumulado de 12 meses, há um espaço grande para reduzir fortemente a taxa de juros e destravar a economia, e com isso proporcionar uma oportunidade de aceleração do crescimento econômico do país. Um impulso a mais para uma economia que segue se recuperando e retomou o crescimento. Além da geração de empregos, já são dois trimestres consecutivos de aumento da atividade econômica do país. Instituições financeiras já têm refletido a decisão. O Banco do Brasil anunciou nesta semana a redução das taxas de juros em operações de crédito imobiliário. Acho que é vantajoso para a população, de modo geral, principalmente quem está precisando de algum dinheiro emprestado. Se o juros estiver baixando para fazer o financiamento, aí fica bom, né? Melhora. Melhora bastante, né? Os juros menor, você consegue adquirir bens financiados sem comer boa parte do seu salário. O presidente Michel Temer se manifestou hoje pelo Twitter sobre os desastres naturais que atingem países no continente americano. Temer se solidarizou com as vítimas do terremoto que atingiu o México e do furacão Irma, que atingiu o Caribe. O presidente da República também afirmou que determinou ao Itamaraty que tome as medidas necessárias para atender os cidadãos brasileiros que estão nesses países. O contato do Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty em Brasília é dac.itamaraty.gov.br. É possível também entrar em contato pelo telefone 61-2030-8803 ou 8804. 8 de setembro é o Dia Nacional de Luta por Medicamento. A data foi criada para conscientizar a sociedade sobre as dificuldades que doentes crônicos têm no acesso a tratamentos ou medicamentos. Pacientes com câncer, soropositivos ou diabéticos são os mais atingidos devido aos altos valores dos remédios. E para ajudar mulheres que têm câncer de mama em estágio mais avançado, o Ministério da Saúde vai oferecer um novo medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Maria Evandra concluiu a segunda etapa do tratamento contra o câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília. Além da cirurgia, foram 12 sessões que incluíram quimioterapia e o uso do Trastuzumab, que ajuda a impedir que a doença se espalhe pelo corpo. Quando a gente começa a fazer o tratamento, a gente fica seguro. Está seguro que está fazendo o tratamento. E eu me senti bem com essas últimas. Eu me senti muito bem. É um tratamento que não deixa a gente tão mal. O Trastuzumab é oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2013 de forma restrita para mulheres com um tipo específico de câncer de mama na fase inicial. Atualmente, o Ministério da Saúde atende quase 4 mil pacientes com o medicamento. Na fase avançada, o câncer de mama se espalha pelo corpo em órgãos como fígado, pulmão, ossos e cérebro. Mas com o uso do Trastuzumab, o tempo de vida dessas pacientes pode dobrar. O problema é o alto custo desse medicamento, que pode chegar a 10 mil reais a dose na rede privada de saúde. E para aumentar o tempo de vida e melhorar a saúde das mulheres com câncer de mama avançado, o governo ampliou a oferta do remédio para esse público. O Trastuzumab já estava incorporado como medicamento disponível para o SUS para câncer de mama e agora está também autorizado para metástase de câncer. Então, quando o paciente tiver esse diagnóstico, poderá utilizar esse tratamento por conta do SUS. Para este ano, são estimados cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama. De cada 10, dois são do tipo mais agressivo, que se espalham pelo corpo. Com o tratamento com o Trastuzumab, essas mulheres podem ter a chance de viver mais. Antes, sem essa medicação, a mulher com câncer de mama metastático HER2 positivo tinha em torno de um ano de sobrevida média. Significa o seguinte, depois de um ano, infelizmente, em média, essa mulher acaba falecendo. Hoje, com a disponibilização do Trastuzumab, a gente consegue estender a sobrevida média dessas mulheres para em torno de dois anos. E o novo medicamento para pacientes com câncer de mama em estágio avançado estará disponível no SUS em fevereiro do próximo ano. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tradução e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho